Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal e mais um Boletim NSS hoje com data do dia 1º de outubro. Como vocês sabem, todos os dias aqui no canal nós postamos o Boletim NSS, que é um vídeo com um resumo das principais notícias do dia sobre a Previdência Social. E no vídeo de hoje falaremos dos próximos pagamentos da semana, da suspensão de 120 dias do consignado, muita gente está com dúvidas qual é o status atual. Falaremos da charge do dia, que é o nosso momento de reflexão e interação. Traremos aqui uma edição especial referente ao dia do idoso e também falaremos sobre o 14º salário. Será que ele é aprovado em outubro? Então tudo isso vocês vão ficar sabendo aqui no vídeo hoje. Eu aproveito e peço o seu apoio para poder deixar o seu joinha no vídeo, pois o seu like ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para mais pessoas também terem acesso à informação. E para quem sempre nos acompanha, muito obrigada pelo carinho. Eu gostaria aqui de agradecer em especial aos inscritos que sempre nos acompanham, que nos fazem companhia todas as manhãs. E hoje vai um agradecimento especial à Inayara Campos, que sempre nos acompanha todos os dias, ao Antônio Gonçalves, à Edenéia Terezinha de Florianópolis, Luiz Severo, E ao Paulo Jesus, que também falou aqui que é fã do canal, um abraço para o senhor também. E a todos aí que nos acompanham, muito obrigada pelo carinho. E você que é novo, seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, pois aqui todos os dias tem vídeo novo para te manter atualizado. E o calendário de pagamento, quem recebe hoje, dia 1º de outubro, Pessoas que recebem benefícios do INSS até um salário mínimo, recebem aí o seu pagamento de setembro, nessa quinta-feira, quem é final de inscrição, 6. Quem recebe acima de um salário mínimo, também recebe na data dia 1º de outubro, o pagamento de setembro, é o pessoal com final de inscrição 1 e 6. Agora vamos falar da suspensão de 120 dias dos consignados. Qual que é o andamento, né? O projeto de lei 1328 de 2020, que suspende as parcelas de empréstimo consignado dos aposentados e pensionistas, vai para comissões. A tão aguardada PL 1328 começou a tramitar na Câmara dos Deputados, que suspende as parcelas de empréstimo consignados e pensionistas por 120 dias. Após o requerimento de diversos deputados solicitando a inclusão da PL na ordem do dia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, determinou o encaminhamento para as comissões em regime de urgência para a posterior inclusão na ordem do dia. O último despacho realizado determina a criação de uma comissão especial que deverá analisar o projeto e dar andamento para aprovação. Várias movimentações foram realizadas desde o início de setembro para aprovação da suspensão dos consignados. Quando vocês clicam no projeto de lei, gente, mostra as últimas tramitações no plenário, né? Aqui, ó, dia 25 do 9, teve uma apresentação de requerimento pelo deputado Alessandro, que requer a inclusão da ordem do dia. Então, vamos ver aí, né, agora. Isso é uma excelente notícia, porque ele indo aí para a votação, começa aí a andar realmente para a gente ver se vai suspender ou não. Então, quem sabe agora o mês de outubro possa ser um mês decisivo para a suspensão dos consignados. E a nossa charge do dia mostra aqui, né, um cidadão ouviu que tem uma placa em cima da grama, ele teve que pisar na grama para ver o que é essa placa, e na placa diz, não pise na grama. Às vezes dá a impressão que o sistema político do Brasil, ele funciona exatamente dessa forma, né? São projetos contraditórios, às vezes espera o cidadão errar, acontecer algum problema para que o governo possa atuar. Não é um governo, digamos que preventivo, mas sim corretivo, né? Espera acontecer para depois resolver. Então, aqui, esse exemplo, ele dá a impressão que o sistema político do Brasil funciona exatamente assim. Aqui em São Paulo, teve um projeto igual de ciclovia, né, que criaram aí para a circulação das bicicletas, e quando troca de governo, eles sempre deixam parados, não fazem manutenção. Como que é ir na sua cidade, né? O governo também é contraditório. Como que funciona? O pessoal que sempre se prejudica no final, né, das decisões do governo, comenta aqui se você concorda ou não. E a edição especial do dia 1º de outubro, que é o dia do idoso. Quanto maior a idade, maior a sabedoria, a paciência e o amor. Cada idade tem a sua beleza, e sua beleza deve ser sempre uma liberdade. Quem não respeita o idoso, acredita que não terá um futuro. Então, aqui, é a nossa homenagem aos idosos do nosso país e do mundo inteiro. Desejamos aí um feliz dia do idoso, para todos os idosos queridos aqui do canal, que sempre estão nos acompanhando. Vocês são muito importantes, né, para a nossa cultura, para o nosso país, para a nossa economia, para nossas famílias, para nossas vidas, pois são exemplos, né? Os idosos nos traz aí muitas histórias, nos traz muitas contribuições, na qual os jovens de hoje, muitas vezes não sabem, não conseguem se preparar. E que bom quem tem um idoso, né, do coração, para poder aí sempre ter conselhos, para poder ouvir a voz da experiência, né, como a gente sempre fala. Então, é com muito carinho que eu desejo um feliz dia do idoso para você nessa data, que seja um dia muito especial, que você ganhe muitas felicitações, né, apoio da família, dos amigos, pois você merece o melhor. Então, que o Brasil aí, que o mundo possa sempre evoluir para cuidar bem dos nossos idosos. Agora, falando do 14º salário para aposentados e pensionista. Gente, o 14º salário, como muita gente, todos os dias, pergunta nos vídeos, né, Ana, como que está o 14º? Cadê o 14º? Cadê a margem? Então, aqui está o status atual. O 14º salário, ele continua parado no Senado, na etapa 3, né, ele passou por 20 mil apoios, ele passou pelo CDH, que é o senador Paulo Paim, e aí ele parou agora no Senado, desde o dia 6 de julho, né, então assim, nós vamos para o terceiro mês, sem nenhum andamento. Esse é o status atual sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas. E qual será a data de votação do 14º salário? Em pronunciamento, no final de setembro, o senador Paulo Paim, que ele é do PT, do Rio Grande do Sul, ele voltou a pedir urgência na aprovação do PL 3.657 de 2020, que é o projeto de lei de iniciativa popular que foi acatado por ele. Essa proposta permite a aposentados e pensionistas do INSS receber o 14º salário emergencial em razão da pandemia de covid-19. O senador disse que há cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS e que em torno de 80% dessas pessoas recebem um salário mínimo mensal. Ao defender a aprovação do texto, Paim afirmou que a pandemia está fazendo um enorme estrago na economia e na vida das pessoas menos favorecidas. A concessão do 14º salário, reiterou ele, é uma questão humanitária. O 14º salário, além de socorrer os aposentados, os que estão no grupo de risco, também irá servir como injeção de recurso na economia. Dentre os municípios brasileiros, 64% depende da renda dos beneficiários do INSS. O 14º salário vai representar algo em torno de 42 bilhões em dinheiro novo no comércio local. Nos municípios, gerando emprego e renda, gerando imposto, melhorando a qualidade de vida, movimentando a economia local e fortalecendo a vida de todos. Teremos mais empregos para colaborar com a retomada do crescimento do país. Isso é uma fonte da agência do Senado, tá? Essa notícia. E aqui segue um trechinho do vídeo do senador Paulo Paim falando sobre o 14º salário. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui de novo com vocês. E hoje eu volto a falar sobre um assunto que eu considero de extrema importância. A vida dos idosos, aposentados e pensionistas brasileiros, como eles estão passando uma enorme necessidade em tempo de pandemia. A situação é desesperadora. Por isso, por uma questão humanitária, apresentamos o PL 3.657 que prevê o 14º salário. Foi uma sugestão popular. Outras propostas em seguida foram apresentadas e isso é bom. É uma demonstração que os idosos estão se mobilizando e querem. Isso é o síndrome de emergência de fim de ano. Precisamos de rapidez, pois a situação está difícil. Quem sabe, a pensar todas as propostas, escolha um único relator, não interessa como eu, o mais antigo, mas que prevaleça o bom senso. Há hoje cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Na ampla maioria, em torno de 80%, ganham um salário mínimo, ou seja, em torno de 30 milhões. Vejam, numa situação como essa, em que eles estão sustentando filhos, netos, geiros, vizinhos mais próximos, é fundamental essa importância em dinheiro. Vejam a importância aí então do nosso aposentado e pensionista no contexto familiar. A pandemia está fazendo um enorme estrago em toda a economia e na vida das pessoas. Essa categoria precisa equilibrar as contas. O baque está sendo grande, a inflação está voltando, o preço da alimentação está aí, a denúncia também subindo, e o dinheirinho que recebe não dá para cobrir, nem sequer a despesa de alimentação, remédio, luz, gás, aluguel. Muitos fazem bicos com pequenas vendas que agora também com a informalidade não está acontecendo. Geralmente, eles estão ali na praça, na esquina, com bala, pastel, tudo para complementar a aposentadoria. Até o emprego informal desaparecemos. Temos que valorizar essa categoria que tanto fez pelo Brasil e hoje vê seus benefícios reduzidos todo ano. Eles estão pedindo socorro. por isso, o 14º salário, além de socorrer os aposentados, pois que estão em grupo de risco, também vai servir como a injeção de recursos na economia. 64% dos municípios brasileiros dependem da renda dos beneficiários do INSS. O 14º salário vai representar em torno de 42 bilhões de reais de dinheiro novo no comércio local, no município, gerando emprego, renda, gerando imposto, melhorando a qualidade de vida, movimentando a economia local, fortalecendo a vida de todos. Teremos mais empregos para colaborar com a retomada do crescimento do país. Repito aqui, o 14º é uma questão humanitária. Além da pandemia, mais de 10 milhões, antes da pandemia, mais de 10 milhões de pessoas já dependiam da renda dos idosos para reviver. Agora dobrou, é mais de 20 milhões. Eles já receberam no meio do ano o 13º. Consequentemente, não terão nada a receber no fim do ano. O Congresso tem que aprovar esse que eu chamo um abono emergencial. É uma questão de justiça. É importante a mobilização das pessoas via as redes sociais, mandando mensagem aos senadores e deputados. E assim, o ano que vem, aí sim, o ano que vem, vamos avançar na aprovação do projeto de lei 4194-2020, que regulamenta a renda básica de cidadania. É um projeto de minha autoria que eu dei o nome de projeto senador Eduardo Supressi. E aí, pessoal, o que vocês acharam das notícias do dia? Qual que é a expectativa, o sentimento de vocês em relação ao 14º, a margem? A gente sabe que está uma demora muito grande. Temos que continuar na luta cobrando os deputados, porque a gente viu que se a gente não cobra, não se movimenta, infelizmente, nada acontece a favor dos menos favorecidos. E para encerrar o vídeo, eu deixo aqui a mensagem do Dia do Idoso para vocês. Um ótimo dia, obrigada por nos acompanhar. Então, vamos lá. Cada marca em seu rosto representa a experiência de vida que eles têm para nos oferecer. Lágrimas e sorrisos traduzem seus melhores feitos. Nossa gratidão e carinho a todos os idosos do mundo e que seus exemplos de vida nos tornem pessoas mais sensíveis, carinhosas e felizes. Obrigada a vocês, pessoas maravilhosas. Um feliz dia do idoso. Um beijo e até a próxima.